Fala rapaziada, mais um videozão no canal do Piloto Bill em 2024, primeiro do ano Já estamos aqui com a rapaziada, faz nadal, estou na área Chama, que é o Piloto Bill mesmo Rapaziada, desse ano eu vou tentar trazer o máximo de vídeo aqui no canal pra vocês, demorou? Aê, Fernandão é cabuloso Tamo indo ali, tamo indo ali Nossa senhora, coloca a mão no ouvido, viu senhora Coloca a mão no ouvido que o Piloto Bill tá passando Tá louco, com a alvinha aqui, né, com a alvinha aqui Ó o Marquinho aí, ó, e o X6 dele é top, viu filho Você tem que ver Ó, a gente chamou no grão lá o Fernandão Bora gente, deixa eu passar Ah, esse mil passa casado em qualquer lugar Bagulho tem quem não olha, né rapaziada Agora vamos pegar a vice-presso aqui, né, meus amigos Rapaziada, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like Segue Segue nós no Instagram também E fui Fernandão E aí, Fernandão Olha aqui, a câmera tá sem bateria Ô, olha aqui se tá boa a imagem aqui Olha aí, rapaziada, os motores aqui, um Marquinho, cabeça de jaca Marquinho, cabeça de jaca, a 3636 dele Aqui é o cofrinho dele, cofrinho dele, tá aí Caixário, Fernandão Ô, Fernandão sendo reconhecido Xaba, xaba Vamo que vamo, né Vamo que vamo, primeiro vídeozão de 2024 Do piloto Bill, cês tá ligado A Fernandão parou ali pra arrumar a câmera dele, rapaziada Rapaziada, espero que o áudio e a câmera esteja filé pra vocês aí Vou atrás aqui pra mim filmar uma rapaziada pra vocês E aquela história, né Só da vez que o piloto viu, tá passando E o bolo piloto, o piloto já tá ativado Vamo aqui de quebradinha O Fernandão que tá puxando um bonde aí, né, rapaziada Nós passamos aí na casa dele pra olhar um serviço E aqui é o lugar dele Deixa eu colocar o colar meu aqui pra dentro, né, mano Rapaziada, eu gosto de ir atrás Tu gosta de tomar rapaziada Cara, tu acha, quase dá uma fechada no Marquinha aqui, hein Radazinho, radazinho Radazinho, radazinho Vai, vai, Fernandão, puxa o bonde, meu filho Vai, Fernandão, tô na área, rapaziada Vai, 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 vai Ok, vamos Asculi, asculi Recupilando o fio, rapaziada É tipo, mas tudo encantelado Aqui eu sei que tem um radar, hein Rapaziada em peso vindo aí Vocês estão ligados Marquinhos Faço o Caixara Fernandão Faço a turma toda Aqui vamos Vai da frente que o piloto pio está passando Meu gusano Rapaziada, aqui no IPH Vou falar a verdade para vocês Se vocês não ficarem ligados Vou te falar, é fechada toda hora Toda hora Você toma uma Por isso que o piloto pio só anda dentro de tiro Que aí o bagulho vai para todo lado Vocês estão ligados Hehehehe Eu quero ir andar de moto Eu quero ver se o meu pai era o que eu vi no trem Ah, você gosta, hein, Fernandão Para para abastecer ali, ó É bom 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 Olha que bom rapaziada Passa a Caissara meu querido Olha o Caissara rapaziada Caissara Caissara Você tá tudo demais moleque É tiro demais rapaziada Você é louco Esse mil na mão nosso fica igual bicicleta Vamos parar pra bater aí Vamos parar pra bater aí rapaziada A galera do posto é triste de choque A alegria do menino Olha o sorriso na cara do cara Será que gostou? A mulher Tá louco Tá louco Olha que o piloto é diferente Aí aí Tá louco moleque Deixa eu fazer um Um storyzinho aqui né rapaziada Nossa é louco mano Pega essa visão aí rapaziada Rapaziada que esse ano de 2024 Vocês possam realizar seus sonhos beleza Que Deus abra as portas aí 2024 A sua vai tá na garagem Em nome de Jesus Só acreditar mano E é isso aí Já estamos pra 12 minutos de vídeo Chama A gente fez um corre ali Fez um Olhou um serviço lá na casa do Fernando Tem mais dois orçamentos pra nós Que tá fazendo na correria aí Beleza Aí os caras já aproveitou Já encontrou Foi todo mundo Marquinhos já tava de rolê Encontrou comigo Então eu vou subir com C O Fernandão tá indo pra rádio Já pegou carona com nós E é isso aí Pega a visão rapaziada Que doido Deixa eu desligar minha motoca Pra dar uma esfriada né mano Isso é louco mano E aí Fernandão Fala comigo Como é que é andar com o piloto Pio Chama rapaziada E é isso aí rapaziada Galerinha já tudo muito bom Fernandão Qual que é as metas aí pra 2024 100 mil inscritos É mesmo É Vai bater fácil Ah vamos ver aí Se nós gravamos os conteúdos Esse ano né Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vai dar bom Só falta o Caissara Comprar a GoPro agora Rapaziada Vou dar uma pausa no vídeo aqui A gente já volta Já já com vocês aí Acompanha aí Que o vídeozão hoje Tá pesado hein Rapaziada Já estamos de volta Fala comigo Bebe Olha o estado do Atlético Mineiro aí Calma Aqui é o Atlético Mineiro Só para dar Esse aí que eu falo rapaziada Eu tenho que ficar ligado Tá vendo Tá vendo Às vezes os caras Estão de vídeo fechado Minhazinha entrou em choque Para aqui agora Caissara tá no toque aí Vamos buscar rapaziada Rádare man Rádare man Rádare Rádare Da GX6 É muito louco E vem com nós Rapaziada Vem com nós Rádare man Estão aqui Na Bicepressa De BH Sentido Raja Já tá ligado Ô Marguinho Pega Eu não freio assim não Meu filho Você não é assim Ata Mãe Ata Jливar Ata 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 Um rolazinho mais tranquilo Mais de boa O traço tá meio que agarrado Rapaziada, um abraço para todos vocês Que estão aí assistindo o nosso vídeo Já chega, deixa o like Comenta aí, motiva a gente pra caramba Tá gravando o vídeo, rapaziada Através dos seus comentários Que a gente É motivado pra gravar os vídeos, beleza? Então, deixa aí nos comentários, rapaziada O que vocês estão achando dos vídeos Passar com cuidado pra não ranhar o carro dos outros, né mano? Aqui você tem que ativar o modo 160 Ó Ativar o modo titã 160, tá ligado? Ó que vai, ó que vai Não vai E aí E é isso ai rapaziada, vem com nós no rolezão Olha o sinal, duas coisas que eu detesto, sinal e radar, puta merda, atrasa o rolê da gente Pega essa visão ai mano, pega essa visão ai rapaziada, é a mesma coisa que você está no rolê com nós, tá ligado Sobe na garupa ai, seja feliz Aí no sinal a galera já levanta o vídeo Olha a rara, esse cara vai jogar uma capoeira ali ó, quem gosta da capoeira é o caissara Você vê faca, vai dar tempo não Você é da onde você não conhece, você é ruim viu véi É pipoca, é pipoca, olha o que eu estou passando Olha o que eu estou passando Olha o que eu estou passando Olha Isso é louco Isso é louco o cara tá lá na frente, o cara tá lá na frente, quebra a mola, é ruim velho, você anda onde você não conhece, tá ligado? Já passei aqui, mas eu não passo aqui direto, então tipo assim, fica gravado muita coisa lá, você tá ligado, né? Se é minha rebaixado, aqui você vê de tudo, hahaha. Rapaziada, quem tava sentindo falta do vídeozão do piloto que eu aí, manda aquele salvo. Bora Marquinhos, acelera meu filho, os carros, os carros já tá longe. O carro já meteu o louco já. Rapaziada, você acha que tá quente aqui? A mola tá com noventa e sete graus de temperatura. O bagulho esquenta demais, mano. Ainda mais já que nós tá andando aqui ó, segunda, terceirinha, tá ligado? Vocês tá ligado? Ui, nós já até na rádio, eu não tô sabendo. Tá pus a vida aí, que o piloto viu da massa. O Johnny, o Johnny, nós acelerei pro Johnny, um brother nosso ali. Cara, é mil graus. Oi, o carro sai, mas o Fernando meteu marcha, filho. Tá acompanhando o Marquinhos aqui ó, só de boinha, só de tranquilidade, tá ligado? Tá ligado? Aqui em Belo Horizonte é assim, mano. Com isso é menos assusta, tem um carro saindo, não sei da onde. É tipo GTA, tá ligado? Vocês tá andando e do nada surge um carro. Quem já jogou GTA? Eu já jogou GTA de raio, isso é lixo. A Honda aí ó. A Honda tá na área. Passa, passa. O que? E chegamos nas rajas, o tempo aqui já está meio que par Os caras retornaram aqui não, foram lá na frente O pé não cai satado do lado desse Mustang aqui rapaziada E aí brother, bolão, o moleque curtiu assim vinho, filho, sabe? Já está bovido aí mesmo que o bagulho daqui vai fazer barulho O cara curtiu a S1000, aqui é um piloto piso Chama! Não é para onde vem a garra? Não é para onde vem a garra para nós trocar o ônibus Rapaziada, então é isso! Esse foi o nosso rolê, estamos chegando aqui na rajas já Aliás, já chegamos né Aqui vai trocar o carro ali, trocar o óleo da moto X5 ou é X6 O VHU está devagar ou o que está arrumando? O que está arrumando? O que está arrumando? O que está arrumando aí? Rapaziada! É isso aí, chegando no rolezão na loja do VH aqui Altas motoca doida aí Daqui a pouco eu dou continuidade no vídeo para vocês, beleza? Tamo junto! Fala rapaziada! Tamo de volta para finalizar o videozão Já passamos ali na loja ali, trocou o óleo da moto Marquinhos Aí é X6, olha o apalão hein, que doido! Olha o apalão hein, que doido! Parar ali na motorradio, tomar um cafezinho Olha que doido ele ali rapaziada Olha aquele áudio ali mano Isso aí é louco hein rapaziada Olha aí Trem lindo Rapaziada Acabo de chegar aqui na Raja Vamos tomar um cafezinho aqui agora Hoje está lotado hein Olha as motocas da hora aí Olha as motocas da hora aí Aí vou parar aqui mesmo que dá para sair Que todo mundo sai Mas para aí mesmo Pode parar aí, queimado aqui é o piloto pil Rapaziada, então aí chegamos aqui na Raja Vamos tomar um cafezinho, trocar ideia com a galera aqui, demorou? Rapaziada Rapaziada, muito obrigado para vocês que chegaram até o final do vídeo Deixa o like Comenta aí, deixa aí nos comentários aí De motivação para nós O Fernando está aí na área A gente vai ver se gravar mais alguns vídeos hoje aí Então é isso aí Valeu, até o próximo vídeo rapaziada Tchau Tchau Tchau